Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou Caio Nobre, vamos lá para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, mais uma dica batuta que eu vou trazer aqui para vocês agora pessoal, relacionado aí a um talismã extremamente poderoso que eu estou utilizando aqui agora, que vai auxiliar muito cada um de vocês aí, principalmente na torre de temporada para a gente poder aumentar os níveis dela aí, ganhar mais XP com os personagens e tal, então eu vou mostrar para vocês onde vocês conseguem esse talismã lendário extremamente poderoso aí, que é o quebra-vento, é uma outra variação dele lá, o talismã do Pedro e tudo, e uma forma mais tranquila de recarregar esse talismã sem precisar gastar muitas moedas aí do invasão, né, a gente sabe que a gente pode recarregá-los a cada luta que a gente faz, carrega um slotzinho e tal, mas dependendo do lugar que a gente for fazer isso, cara, demora um pouco mais, eu vou mostrar para vocês uma forma bem rápida da gente recarregar esse talismã para a gente não precisar gastar o dinheiro do modo invasão, beleza? Então já aproveita aí, deixa o seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para não ter notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né, então bora lá, deixa eu trocar a minha tela aqui para uma tela um pouquinho maior para a gente poder começar a ver esses esquemas aqui pessoal, ó, bora lá minha gente, Eu vou acessar aqui a mesa portal de acesso, estamos aqui em frente a essa torre de temporada que a gente está fazendo e tal, inclusive eu estou no level 60 dela, que é a que eu estacionei para poder upar meus personagens, inclusive eu estava upando o Geras aqui recentemente, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui essa questão do talismã que eu estou falando aqui, se eu falar amuleto também, não reparem pessoal, tem hora que eu confundo, vamos lá, eu estava utilizando na última live nossa aí, e nos outros vídeos que eu tenho feito aqui de dicas e tal, Esse talismã aqui, do peizinho no caso, né, o quebra-vento, no level 9, que é lendário, nós temos 5 cargas máximas aí de ativação para a gente poder utilizar em uma luta, e nós temos ali de bônus, ó, 2 cargas máximas, 54% de duração e 900% de dano que ela causa, que ele causa aí no caso, né, é um talismã muito bom, cara, me ajudou bastante, principalmente nessa torre decisional aqui que a gente está fazendo, no entanto, graças a uma dica do nosso querido William, inclusive, Na nossa última live que mencionou esse talismã aqui, nós temos sim, uma variação mais poderosa para poder conseguir no nível 30, que também é lendário, e nós temos 9 cargas aqui para ativação em uma luta, e vejam só os bônus, cara, 6 cargas máximas aqui que ele está comentando, para poder somar ali daquele total de 9, 180% de duração, ou seja, ele dura muito mais do que esse daqui, do nível 9, né, no caso, e 3 mil por cento de dano, enquanto esse aqui tem apenas 900, cara, então, é uma diferença absurda, eu estou utilizando ele aqui, eu vou mostrar na prática a utilização dele para vocês, Mas já adianto, cara, é um negócio sensacional, principalmente para a gente poder enfrentar os sub-bosses dessa torre decisional que aparece, né, os personagens ali que tem 2 rounds, escudo e tudo mais, Isso daqui drena a vida deles, que é uma beleza, galera, e aí, tem um ponto, deixa eu só mostrar para vocês aqui agora uma parada, antes disso, Se a gente vier aqui, ó, no collector, não, na forja, e ver a questão do valor para poder recarregar o talismã, deixa eu ver se a gente consegue ver, ó, Se a gente vier aqui na forja e ver essa questão de recarga do talismã aqui, ó, reparem ali embaixo que a gente vai gastar um total de 15 mil moedas do modo invasão aqui, Para poder recarregar esse talismã, cara, é muita coisa, a gente farma bastante moeda de ouro e moeda prateada ali nessa torre decisional, E nem tanto assim essas moedas que a gente utiliza no modo invasão, poder comprar itens no collector, fazer aprimoramentos aqui e recarregar talismãs na forja, Mas eu tenho um método aqui bem mais tranquilo para poder recarregar esse talismã, vocês já estão ligados aí que a cada luta recarrega um slotzinho dele, Mas, tem algumas fases que acabam demorando demais, eu acho que não compensa a gente ficar nesses cenários mais demorados para a gente poder recarregar, Então, eu vou fazer algumas utilizações dele aqui daqui a pouquinho e eu vou mostrar para vocês como vocês podem recarregá-lo facilmente, Mas, primeiro de tudo, deixa eu mostrar para vocês onde vocês conseguem este talismã, vocês vão vir aqui na mesa de Sundô, tá, Vocês já precisam ter finalizado o modo invasão, viu pessoal, porque vocês vão precisar daquele item específico lá que a gente ganha da Nitara Boss, Para a gente poder abrir aquelas passagens bloqueadas que tem em cada um desses reinos aqui que a gente visita, tá, Então, é necessário, o primeiro requisito aí, vocês tenham zerado o modo invasão já para poder pegar esse item com a Nitara, Beleza, fechado aí o modo invasão, a gente está com esse item já em mãos, a gente tem esse local aqui em Sundô, A gente tem essa torre aqui, um pouco mais para cá, deixa eu até chegar ali para vocês verem, A gente tem aqui, aquela pista que a gente resolve aqui, inclusive, acabou a Jéssica, a fase e tudo, Inclusive, é aqui que a gente consegue o talismã de level 9 do peidinho lá, o quebra-venta e tal, Que é o lendário que eu estava utilizando antes, e aí, voltando um pouco, A gente vai ter aqui, ó, essa passagem, que antes da gente fechar a invasão estava bloqueada, Com ela desbloqueada, pessoal, a gente vai ter que acessar aqui, Vamos precisar passar essas fases aqui, tudo de level 30, Se vocês quiserem, inclusive, mano, se vocês estiverem tendo dificuldades, tá, Para poder enfrentar esses personagens aqui no level 30, Tenho uma dica batuta para poder trazer para vocês aqui, Para poder passar cada um deles de uma maneira muito tranquila, Sem precisar utilizar o talismã, a gente pode até utilizar, cara, Os que a gente tem ali, o lendário que a gente pega aqui em Sundô do level 9, Que eu acabei de mostrar para vocês, auxilia bastante, facilita, Mas tem um outro método bem legal, se vocês quiserem, Deixa aqui embaixo nos comentários, que eu faço um vídeo específico sobre isso, Explicando para vocês, mas, continuando, A gente passando esses personagens aqui no level 30, galera, ó, A gente vai chegar neste baú aqui, ó, lembrem bem, Nós temos essa luta aqui de level 30 contra a Tanya e o Kemiogoro, A gente vencendo, a gente vai vir aqui, vai abrir esse baú, Está aparecendo na tela agora para vocês, Que, por fim, vai dropar esse talismã lendário aí, Quebra-vento, no level 30 para a gente poder utilizar, Show de bola, é assim que a gente consegue esse talismã, Agora, vamos colocá-lo aqui na prática para vocês verem, tá, Eu estou na torre do level 60, aqui na minha torre Cisonal, E eu enfrento aqui o Baraka como o primeiro personagem, E ele é bem chato, cara, a gente precisa sim de um talismã poder passá-lo aqui, Senão, é uma tarefa praticamente impossível, Eu, pelo menos, estou achando, tá, Porque ele realmente causa muito dano, Principalmente se a gente usa aquele esquema lá, Da gente colocar os pontos de atributos somente em ataque, né, A gente acaba sacrificando um pouco da defesa do nosso personagem, Em prol do ataque, poder matar o oponente mais rápido, Então a gente acaba meio que sofrendo nesse processo aí, Eu vou trocar de lutador aqui, Só para a gente poder ver uma questão de ganho de XP, né, Vamos lá, Vou pegar aqui a nossa querida Ashra, Com essa skin maravilhosa aqui também, Pessoal, que já tem vídeo aqui no canal, Tem uns shorts, na verdade, Mostrando como vocês podem conseguir essa skin específica da Ashra, Em um baú aqui do modo invasão, tá, Confiram aí, é bem legal, Beleza, estou aqui com a Ashra, Deixa eu só conferir aqui que eu não reparei se eu estou com o talismã certo, Não, não estou, ó, Beleza, vou colocar aqui o quebra-vento de 9 cargas, Vamos lá, Para enfrentar o nosso querido Baraka, Que é o primeiro personagem aqui, Que tem escudo, pessoal, Vocês vão ver, Como que a gente vai matar esse Baraka, Muito rápido, Que é um sub-boss essa torre, né, A partir da segunda luta, Já não é mais um sub-boss, Não fica mais tranquilo, Embora tenha, Duas nitaras de um Havik aqui, Que tem HP maior, E são mais chatos de vencer, Mas vamos lá, Começou, ó, Deixa eu mostrar para você só um esquema, Se a gente tentar bater de frente com esse Baraka aqui, Mano, Olha, Olha o problema, Ó, Escudo, O cara defende também muita coisa, A gente causa pouco dano com ele, Dependendo do personagem, Tá, Dependendo do personagem, E aí, ó, Vejam só, Quando eu utilizo o talismã do peidinho, Acabou o primeiro round, E detalhe, Como ele leva mais tempo para poder assumir o efeito, A gente ainda consegue aproveitar esse talismã aqui, Ó, O efeito dele, Vamos lá, Baraka, Eita, Pera aí, Não consegui empurrar, Beleza, Acabou a luta, Mano, Eu só utilizei um slot desse talismã lendário aqui, Já consegui vencer o Baraka, E já eliminei o sub-boss que tem nessa torre, Vocês viram como é que foi muito rápido, E olha só a quantidade de experiência, Isso porque eu não fiz Fallowless Victory, E nem utilizei Brutality, Ó, 4.800 de experiência para o lutador nessa torre aqui, E 1.280 de experiência para a parceria, Muito foda, cara, O ganho de XP, Agora eu vou mostrar para vocês numa luta normal, A Nitara, Mano, Ela é um dos personagens mais chatos de se enfrentar nessa torre, Sério, Para mim, É um dos mais chatos, Não tem como, Ela, O Havik, O Reiko também, Todos eles tem muito HP, E costumam ser bem nojentos assim, Em termos de entrar nos efeitos dos talismãs, Para poder, Né, Facilitar a nossa vitória, Deixa eu chegar ela lá no canto, Porque aí fica mais fácil eu utilizar esse talismã aqui para vocês verem, Ó, Chegou, Essa barreira aí que eu tenho que esperar ela passar, Que ela elimina os efeitos do meu talismã, Usei o peidinho, Beleza, Ó, 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 Viu? Já arrebentei o HP da nossa querida Nitara, Rapaz, Agora é só terminar de matar, Eu não vou nem fazer Brutality aqui não, Pessoal, Para não precisar ficar fazendo censura depois, A questão do XP, Vocês já estão ligados, Né, Dá muita coisa, Cara, Dá muita coisa nessa torre aqui, E vejam só o tanto que a nossa querida Ashra já vai evoluir, Cara, Essa skin da Ashra é maravilhosa, Na moral mesmo, Ó, Deu Flawless Victory, Nem tinha reparado, Então eu vou ganhar muito mais XP, Ó, Olha a quantidade, Velho, Evolui uns dois níveis aqui com a Ashra, Né, Já liberamos aqui Brutality, Um monte de coisa aqui, Ó, Evoluímos também o Shujinko Kameo ali, Ó, Olha lá, 4.800 pela vitória, E mais 4.800 de XP pelo Flawless Victory, A mesma coisa para a parceria, É muito XP, Cara, Beleza, Deixa eu ver quantas cargas ali a gente tem, Pessoal, Para eu poder mostrar para vocês agora, Uma forma muito tranquila de vocês recarregarem esse talismã, Vocês estão ligados, Né, Muitos de vocês aí, Como eu comentei antes, Que a cada luta, A gente vai recarregando um slot desse talismã, Ó, Já está recarregado inclusive, Mas eu vou gastar muito aqui, Caso vocês se encontrem em uma situação, Onde vocês precisem gastar muito desse talismã, Tá, Ó, Vou até gastar bem dele aqui, Já gastamos 4 slots, Beleza, Ashura wins, Ashura wins, Muito bom, Cara, Muito bom, Mais um XP, Mano, Como é que a gente evolui rápido o personagem aqui, É incrível, Agora, Uma forma muito rápida de a gente poder recarregar esses talismãs aqui, Se for necessário, Tá, Sem precisar ficar gastando 15 mil moedas toda vez na forja, Manos, É só a gente ir, Numa fase, Do primeiro cenário aqui, Se vocês já tiverem finalizado invasão principalmente, Na verdade vocês vão precisar finalizar, Pra poder pegar esse talismã lendário no level 30, Aí, O que que eu fiz? O que que eu estou fazendo aqui na verdade, Pra não precisar ficar gastando 15 mil moedas, Se eu utilizar bastante esse talismã aqui, Eu venho numa fase de level 1, Tranquilo, Que a gente mata os inimigos assim, Cara, No estalo, E aí, É muito mais rápido que a gente ficar fazendo essas lutas lá na torre, E ficar esperando o negócio recarregar, Então, Começando aqui, Beleza, Chega aqui no Milena, Pum, Matou, Já era, Ó, Três slots ali, Eu vou recarregar todos aqui com vocês, Terminamos aqui essa luta, Entrou, Três slots ainda pra recarregar, Vamos lá, Um, Já recarregou mais um, Agora faltam dois pra recarregar, Um, Um, Beleza, Beleza, Já fez mais uma recarga ali, Minha câmera tá bem na frente, Agora que eu reparei, Pessoal, Desculpa, Agora que eu reparei que minha câmera tava bem na frente aqui, Galera, Perdão, Mas assim, A recarga tá acontecendo, Eu vou mostrar pra vocês a última aqui agora, Ó, Começando aqui mais uma luta, Meus amigos, Temos mais um slot ali pra recarregar, Como vocês podem ver agora, Aqui eu não tô dando socão, Se eu der socão, Já mata na hora, Reparem que o último slot já foi recarregado, Então assim galera, Se vocês não querem gastar grana, No modo invasão, Poder recarregar esse talismã, Vocês podem vir aqui, Na mesa, Mais tranquilo, Nos cenários mais fáceis, Pra gente poder matar rapidão os personagens, E vencê-los em luta, Poder recarregar todos os slots, Vai levar um pouquinho mais de tempo? Vai, Mas pelo menos vocês não vão torrar a grana toda do invasão, Que vocês poderiam utilizar e poder comprar alguma relíquia, Algum outro talismã, Utilizar ali pra poder aprimorar os seus talismãs ali, Caso vocês queiram testar alguns outros, Entendeu? Então, Essa é uma dica que eu dou aqui pra vocês, Que eu tenho certeza que muitas pessoas já sabem e tal, Mas é sempre bom dar uma reforçada, E até trazer essa opção aqui, Da gente encontrar uma luta mais fácil, Pra gente poder recarregar esse talismã mais facilmente, E não precisar gastar nenhum tipo de grana do modo invasão, É isso meus amigos, Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí, Trazendo essa dica pra vocês, Tenho certeza que esse talismã lendário do quebra-vento aí, No nível 30, Vai ajudar pra caramba, Quem tá remando aí na torre cisonal, Contra os sub-bosses, Porque tem torres aí que tem muitos, Algumas chegam a ter 4, 5 sub-bosses, Se eu não me engano, Então, Com esse talismã com mais cargas, Vai ajudar muito, Vocês passarem eles ali, E evoluir o nível da sua torre, E poder ganhar cada vez mais XP, Espero que vocês tenham curtido aí meus amigos, Novamente reforçando, Se vocês querem um vídeo com dica, Mostrando como passar aqueles bonecos lá do level 30, Naquelas passagens bloqueadas, Que a gente consegue acesso depois que a gente vem sanitária, Deixa aqui embaixo também, Que a gente faz um videozinho, Sem problemas, Mostrando pra vocês, Eu vou ficando por aqui pessoal, E mais uma vez, Não se esqueça de deixar o likezão, Se inscrever no canal, E ativar o sininho, Pra não ter notificação dos próximos vídeos, Eu vou ficando por aqui, Um beijão, Pra todos vocês aí, Até mais, E fuemos meus amigos,